Música Está começando o Antenados de Sexta, perguntas e respostas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional, vamos falar sobre várias coisas que bombaram na semana, principalmente nos sites evangélicos e também vamos falar um pouquinho hoje do Rock in Rio, crente, você que está aí agora, se preparando nessa sexta-feira hoje é o primeiro dia do Rock in Rio e a gente vai debater um pouco, qual a visão bíblica, o cara que é crente, está indo na igreja é legal que ele vá para o Rock in Rio, eu não vou falar se é pecado ou não, o meu debate não é sobre pecado convém um crente, uma pessoa que professa a fé em Cristo, ir para o ambiente, curtir as músicas no ambiente do Rock in Rio vamos debater um pouco sobre isso, sobre outros assuntos da semana aqui no Antenados na Geral, para falar um pouco conosco eu recebo ele que é pastor da primeira igreja batista do Grajaú, também escritor, pastor Wellison Magalhães eu estou bem-vindo ao Antenados na Geral é um prazer mesmo estar aqui com vocês, espero que seja bom pode ou não pode? Não responda agora não eu também recebo ele que é bispo-presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza ele é formado em Teologia, também pós-graduado em Direito, bispo Ronald Ribeiro, bispo bem-vindo ao Antenados saudade do senhor aqui conosco eu também, muita saudade está quente hoje querendo saber até como é que está sua neném está grande, já está andando já é, então tem muito tempo preparado? Hoje vai ser quente um pouquinho esse primeiro assunto aí, Rock in Rio está quente lá fora, quente aqui dentro meu Deus, também recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio também escritor e coordenador do projeto Crax da Paz um projeto muito bonito, pastor Ricardo Pinando, bem-vindo ao Antenados é um prazer todo meu André, nossos irmãos, pastores é um prazer estar aqui mais uma vez poder contribuir com esse assunto que é altamente pertinente para esse tempo e poder contribuir e esclarecer alguma coisa aí, principalmente para a galera qual o próximo evento do Crax da Paz? só fala para o pessoal que não conhece um pouco e a camisa está muito bonita, essa logo eu sempre falei, muito bacana muito legal, o pessoal que bolou ficou bem legal e a gente tem já uns dois anos que a gente tem reunido alguns atletas fazendo esse pulado com alguns jogadores já o clube, atletas de alto rendimento e a gente agora há quatro meses nós temos feito o culto uma vez por mês na nossa igreja, na PIV do Recreio e tem reunido vários jogadores ali e o último agora o Márcio Araújo pregou o Magno Alves também pregou o Gun foi preletor a galera prega a galera tem compartilhado de Jesus nos clubes e tem sido um tempo muito legal e a gente tem feito também atividade em comunidades fizemos no Complexo do Alemão primeiro de maio e agora dia 26 de setembro nós vamos fazer dentro do conjunto do Ipaze ali em Vicente Carvalho pra mais informação o site www.com.br não, entra no nosso fanpage fanpage crax da paz facebook crax da paz tem muita coisa lá já o pessoal da profissão até tava perguntando o senhor falou de trabalho com atletas de alto rendimento tem algum no Vasco? não não brincadeira exatamente é isso que eu tava pensando só as pernas me pegam depois né deve tá tendo um trabalho violento lá no Vasco eu também pra finalizar aqui a apresentação também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Paciência ele é psicanalista e capelão comunitário pastor Mauro Francisco bem vindo pra sua antenada prazer estar aqui com vocês com certeza será muito produtivo né a nossa vinda aqui pra elucidar algumas dúvidas a respeito desse assunto deixar pra você já começa o senhor então vamos lá do Batata Quente hoje é o primeiro dia do Rock in Rio né e são pra quem mora no Rio de Janeiro e até aqui a Boas Novas fica a meio quilômetro a 500 metros em linha reta do Rock in Rio tá tudo fechado às vezes aqui é um grande evento que para tudo e algumas igrejas já a minha igreja a gente já tava umas 3 semanas atrás já falando um pouco com o seu pessoal olha gente tá chegando e aí mas a gente sabe que isso atrai muitos jovens são os maiores artistas musicais os maiores cantores do mundo inteiro e do Brasil você acha que mais uma vez eu vou refrazer aquilo eu não tô falando assim é pecado ou não é acho que a gente não tem como que debater isso mas convém um cristão um jovem ir para o ambiente frequentar o Rock in Rio olha meu ponto de vista não agora eu sempre fui músico desde a minha mocidade então esse negócio se empolga quem gosta de música independente quem gosta de evento porque é um grande evento com certeza independente da origem do que seja isso se empolga eu sempre fui músico gosto de um contrabaixo tenho uma banda na igreja ainda hoje estudo música então é um negócio empolgante então dizer assim ah poxa esse negócio não dá não pode é meio complexo dizer isso agora eu aconselho ninguém para lá porque não produz espiritualmente não vai produzir nada culturalmente é outra discussão mas espiritualmente não produz nada não vai contribuir em nada esse é o meu ponto de vista o que você acha do ambiente a questão também do ambiente a gente tem que levar em consideração ah o artista mas que ambiente é criado ao redor que coisas ele vai poder participar que em outra hora não faria não sei então na verdade assim a gente precisa saber distinguir bem as coisas para a gente não ser legalista por isso que eu falei eu estou falando se é pecado ou não talvez o maior problema seja o legalismo porque a gente proíbe o jovem de ir ou diz que não pode mas a gente assiste em casa então na verdade assim não há a menor diferença sobre o que a gente está assistindo sobre a questão do ambiente isso vale para qualquer outra coisa não apenas para o Rock in Rio perfeito existem outros lugares também que nós podemos frequentar que existem pessoas com intenções das mais variadas eu acredito que lá no Rock in Rio potencialmente é um lugar onde as pessoas elas exalam um tipo de depravação ou uso de drogas é um ambiente propício é uma expectativa para que isso aconteça propício propício quem vende drogas o Rock in Rio com certeza é um lugar que eles vão vender bastante quem consome lá é um lugar que eles vão consumir bastante então em relação ao ambiente eu acho que isso não vai acrescentar vida de crente nenhum nada absolutamente nada sobre a questão musical concordo com o pastor eu acho que a questão da musical muitas pessoas que tocam na igreja são músicos que tocam em outros lugares também isso não impede a fé dessas pessoas de seguirem a Jesus e amarem com Jesus eu acho que a gente tem que saber dividir as coisas para a gente não não cair no legalismo são músicos excepcionais são os melhores do mundo por isso estão ali bispo Ronald o senhor está aqui olhando quase querendo entrar aqui dentro do ringue pois é eu vejo muitos aspectos negativos principalmente eu que moro aqui próximo o trânsito o pior deles na minha casa se eu tiver passado 100 metros da minha casa eu tenho que dar a volta não sei aonde lá na barra para voltar de novo para casa começou um trânsito horrível e imagino daqui a pouco mais quando o povo estiver só por essa razão já é um capeta esse negócio só isso aí já está atrapalhando aquilo que não vem para beneficiar atrapalha então fora que nós e os jovens e todos nós temos muita coisa a fazer na obra de Deus muitas coisas mesmo e não temos que estar perdendo o tempo eu considero que é perder tempo e eles estão tirando também o nosso tempo porque nós não temos nem como nos movimentar mas pastor você sabe que se a gente alugasse o espaço do Rock in Rio para fazer um movimento para 40 mil pessoas a gente também atrapalharia a vida de todo mundo com certeza e eles iam reclamar também com certeza só que eu duvido muito que teria todo o apoio que está tendo dos órgãos municipais duvido muito que se fosse um evento de igreja tivesse isso tudo o que você vai ver de guarda municipal de tudo ali eu duvido muito que se fosse um evento nosso tivesse isso tudo aí é mas acho que a questão a minha questão é aquela do jovem mesmo tem bandas boas gosto da música devo ou não devo ir eu diria o seguinte a questão do Rock in Rio eu 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 como trabalho né com o ministério esportivo com atletas então por exemplo a questão da ambiência do Maracanã jogo é cultura existe a questão do teatro também é cultura a questão de muitas iluminações que não vê impedimento e um membro participar de praia por exemplo onde você vai chegar lá vai ter pessoas de biquíni biquíni semi-duas algumas até topless mas assim o que eu vejo é que o ambiente do Rock in Rio ele é muito mais favorável contra ou melhor muito mais favorável é muito mais favorável pra quem tem um posicionamento contrário ao cristão do que a favor por exemplo lá dentro é vendido drogas isso a gente fala aqui é claro que é uma preocupação a segurança a polícia ninguém concorda com isso da direção não estou dizendo que a direção está envolvida acredito que não esteja a polícia vai ficar em cima mas não tem jeito quem mora aqui perto vários relatos de vários irmãos no final quando chegar no dia capsa daquelas de plástico espalhada quase que um tapete branco existe a questão de sexo feito disposto até a questão de álcool alto índice ali é uma ambiência assim que não tem como igual festa rave não tem como você regular o consumo de álcool de drogas de comportamento de nada no maracanã no teatro na praia tem existe um limite nisso no maracanã ninguém vai ficar sentado ali é um ambiente secular é ou show é secular é mas ninguém vai ficar ali sentado e tendo relação secular na cadeira como aqui tem e o coelho desses shows tem porque não tem como você segurar o cara fica ali em pé como carnaval com um montão de coisa então assim o ambiente ele é totalmente preparado e favorável para quem vai ter e querer um comportamento que não tem nada a ver com o que o cara quer viver de vida como serve Deus como crente existe a questão cultural uma partícula infância de repente eu vou ser sério para você quem gosta de o cara serve de Deus e gosta de rock, pauleira ou aquele heavy metal né ele tem bandas cristãs que tem isso cara ele lá maioria dessas bandas eles tem vínculo satânico aberto e explícito aberto e explícito não sei se ainda é mas na minha época o Kiss antes de começar jogava um animal e ele só começava o show quando o animal era devolvido sem cabeça com sangue cortado e com a boca não era com a faca então são coisas que ficam claras o palco que é usado é chamado Sunset todo mundo que faz inclusive vários irmãos que foram do Secular que são da igreja já fizeram até oferendas a Sunset é uma entidade é um demônio que é especificamente para prover sucesso na área da música então são várias Jesus são várias coincidências né são várias coincidências assim que você vê que o ambiente é totalmente preparado para o mal agora dizendo tudo isso é possível o crente ir lá participar é é possível como é possível você passar no meio do tiroteio e não receber nenhuma bala é possível você entrar dentro de um prostíbulo e não se prostituir é possível agora essa agora qual é a probabilidade é bem menor se você sabe que um avião 80% dos aviões que saem no horário de 5 horas do Rio e São Paulo caem qual é o horário que você vai para São Paulo mas é possível é verdade eu te dou não estou dando tempo mas é possível se você sabe que 80% dos estou sendo até generoso 90% dos aviões que saem no horário de 5 horas do Rio e São Paulo caem é possível você sair no horário de 5 horas e não cair é possível você tem quanta possibilidade 10% então a questão é quanto é possível é possível ir lá no show do Iron Maiden ir lá só curtir o cultural e ir embora para casa é possível mas qual é essa possibilidade você vai brincar com isso e o ambiente empolga né tu está aqui vim para vir aquela banda aí acabou aí tem uma galera aí bebe o ambiente o André deixa eu falar molda a gente molda é aquele futebol vou não só flamenguiche mas vou para uma final o pessoal está gritando eu sempre fico gritando porque é tão envolvente as pessoas ao redor cantando que você vira torcedor daquele time por aquele momento e principalmente quem vai curtiu isso no passado o cara foi o cara hoje ele tem geralmente né esqueci uma das bandas evangélicas que tem que são o rock mesmo já vi o Ministério Underground que tem vários várias bandas assim servos de Deus os caras pregam em porões e testemunho extraordinário eles foram então quando eles veem eles veem agora esse tipo de banda cara de alguma forma vai mexer por exemplo eu loguei futebol as vezes eu sou convidado para ir a algumas festas de até jogadores vou lá no sítio não é beleza vou, participo eu sei que tem um tempo chega a partir daquele tempo e homens e mulheres estão chapados entendeu e eu estou ali a minha esposa converteu desde 5 anos ela não gosta de ir nós vamos com outras pessoas existe um tempo para estar ali tem um tempo que não adianta não, eu vou pregar não é meu irmão tem hora que não tem mais como não entra mais é hora de conseguir sair para um culto a grande questão é essa além do mais olha só hoje eu sou assembleano antigamente tinha aquele rigor todo hoje nós temos alternativa para os jovens então dizia assim eu preciso ir para o rock in Rio para poder fazer alguma coisa sei lá acho que não tem necessidade tem tanta coisa tantos eventos evangélicos que acontecem que são são níveis também alto níveis nós temos bons músicos não quero falar aqui de denominação mas a Assembleia de Deus ela é uma escola de música temos excelente músico então dizia assim eu preciso ir para lá não tem necessidade sabe nós temos aí o São Brodmo um tempo atrás teve um evento evangélico quinta da boa vista não tem necessidade não acho que é vamos rápido daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mas foi interessante mesmo porque eu vou falar que é uma preocupação às vezes que eu tenho com pessoas que conversam André o que você acha e foi até interessante o professor Ricardo ainda mostrou todo um lado espiritual invisível que talvez muitas pessoas não sabem que eu vou te falar que é tão influente quanto o visível mas eu não quero nem falar do invisível falando do visível é aquilo ambiente empolga e envolve as pessoas vai para um jogo de futebol mesmo quando vem a torcida inteira mesmo sentado em time tu não gosta de futebol tu senta lá qualquer time que for se estiver lotado você vai cantar você vai gritar você vai xingar não vai xingar o juiz mas você vai se envolver com as pessoas tu acha que num show de rock você vai lá e vai senhor repreenda você não vai ficar assim você vai cantar as músicas e o pessoal vai se jogar e vai para cá e vai se abraçar e você vai ser envolvido pelo eu não vou falar pelo espírito do ambiente mas pela onda do ambiente e é onde isso pode parar vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenado volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim paz de Deus 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 paz de Deus